Olá, boa tarde. Será realizada hoje no Panamá a sétima Cúpula das Américas, que tem como tema prosperidade e equidade, o desafio da cooperação nas Américas. Algumas metas foram traçadas durante a etapa de negociações que se estendeu do final de 2014 até a semana passada para a realização da cúpula. Vamos saber mais sobre os temas que farão parte da declaração final do encontro com o repórter Paulo La Sálvia. Além do principal tema do encontro, que é o crescimento econômico com igualdade e cooperação entre os 35 países do continente americano, a sétima Cúpula das Américas vai ter outros assuntos. Entre essas outras questões estão saúde, educação, cidadania, democracia, meio ambiente e segurança. Os chefes de Estado, entre eles a presidenta Dilma Rousseff, também vão discutir metas específicas para serem atingidas até 2025, como por exemplo, ampliar o acesso a saneamento básico e água potável, a educação técnica, a banda larga de internet, além de aumentar investimentos em infraestrutura. Mas os chanceleres reunidos aqui na cidade do Panamá não chegaram a um consenso em relação a uma declaração final do encontro. No lugar vai ser feito um relatório que será produzido pelo governo panamenho. A sétima Cúpula das Américas acontece nesta sexta e sábado aqui na cidade do Panamá. Conta com 5 mil participantes, entre eles 2 mil jornalistas credenciados. Da cidade do Panamá, Paulo Lassalvia para a TV NBR. E a presidenta Dilma Rousseff participa ainda hoje do Foro Empresarial das Américas, com a presença de cerca de 700 empresários dos 35 países da América e Caribe. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma ao Panamá. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.